Pronto, ó pessoal, vou fazer o desafio mais pra vocês, mas antes disso, se inscreva no canal de Rosinha Souza, YouTube. Vou montar uma roçadeira hoje. Vou botar no chão, é? É que vou botar no chão. Vou botar no chão. Vou botar no chão. Volta o homem. Que ideia é para ficar. Pé! Ai, tudo só foi muito lindo. Tem só no lado do motor para poder botar o outro. Pode ir o manual. Pai, quanto é esse motorzinho? Pai, quanto é esse motorzinho? Mil reais. Mil? Mil reais. Deixa eu assinar que eu vou trabalhar na prefeitura. Se chamar vai, né, velho? É, se chamar vai. Cuidado nesse... Chardão que você já fez. Mangueira. É, não vou. Se chamar, Romano, eu já tô indo, Romano. Olha. Não é que o botou que vale desmontado? Não, não botado. Isso que eu vou desmontar, não... Ele é nada. Cadê a parte de cima ali? Aonde? Tá aqui. Isso aqui, ó. Esse aqui é daquele lado, né? É daquele lado, né? É daquele lado, né? Coisa. E o motor é encaixado lá, não, não, coisa. É aqui, ó. Tira o plástico. Pode comprar aqui depois, que é meu rim. E o outro. Vai ser rim, vai. Vai ser rim, vai. Olha a chave. Aqui, essa chavinha é pequena. Já que eu peguei, essa aqui. Não, já tá aqui. Isso é chave de gripo, não é chavinha de coisa, não. Já é a mão. Isso que já parece. É pequenininha, né? É. Olha a bíblia aqui. É um jeito dessa. É. Não é chamão? Não vai ver melhor, né? Tempo. Eu não vou falar com a mãe, não é? Não. É que você me descaçou, não é? Não. E um fica mais alto que o outro, né? Essa mangueira não pode estar embaixo, né? E um fica mais alto aí, né? Depois muda ela. E aí? É, eu pensei assim, fazendo vídeo e filmar. E aí? 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 tudo não foi não tá aqui nesse grande não o papo chá só foi quatro parafusos então desse daí não o que pega quatro parafusos um motor e os dois de lá cabeça é esse que está aqui ó não que pega essa brasileta aqui a lei ó não tá não ali pega 22 e aqui pega quatro aí só tem três só tem três posiciona lâmina de corte na plagem interna coloca a plancha interna proteção da porca o daqui um tem ó olha na figura para pegar o daqui ó do motor esse daqui é dali debaixo então não era esse do peru é mas esse é o daí tá faltando ainda dois parafusos ó tá faltando um parafusos não botaram completo não faz completo e aí e aí e aí e aí e aí parafuso até aqui mas sabe montar não vai mas porquinha aqui tá o parafuso que tem que entrar lá para dentro a porta eu não entendo isso foi que esse negócio preta ali é para enganchar o motor e tem as portas aí tem que cortar oi mesmo na frente é pra na cabeça ali é pequeno tem que tirar essas porcas para poder o que é? o que é? a parte do motor a gente tem que botar isso não é que está aqui a gente tem que botar isso não é que está aqui a casa do ninho a casa do ninho a casa do ninho a casa do ninho Olha, só passa só um pedacinho de nada pra entrar. Tem que tirar essas portas pra eu poder entrar. Senão não entra. Ih, tem vela dentro desse motor. Tem, tem vela. É, né? Tem vela, coisa. Todo motor tem vela. Vela divina assim. O carro não tem vela, o motor também tem vela. O motor também tem vela. É. Oi. Ela é enfeitada, é? Uhum. Quando tem que comer, vai, vai fazer falta. É um cheio É um cheio É, descoitado. Quatro gramas no raio Vou botar um óleo nessa porta Olha a rigideira Olha esse alicate fino aí Olha aí Tira uma ruela e fica só uma Ela é batida só uma Olha a vó tá chamando Que é Para onde O alicate? Sim O alicate do cabo azul, o vermelho Não tá não Quer aparecer na rua? Tá se escondendo Tá vendo? Não tem como não Não tem com as pessoas venosas Só uma Tá aparecendo com a André Não Tá muito devagar Isso dá para também virar aí? Dá Não tem como eu me ferir Eu mesmo não né? Hum Não tem como é só ser assim Tem Ai tem Quebra Eita quebra Eita quebra Eita quebra Eu acho quebra Eu mais Chega no mato Parece assim Mas quebrou não É alumínio É Mas que a massa É mais fácil quebrar ou será que aqui quebra ele? Mas que a massa fica quebrar esse bicho Tô me chamando pra sala. Andai tem que ir com esse negócio daqui. Vem feio. Tô avó chamando pro avó. Vou não. Eu vou. Tchau. Tchau. Vou pegar um potinho. Vou pegar um potinho. O meu nome é falando sobre esse potinho dele. O que? O que? Falando o que? Desse negócio tem. Pra montar uma roçadeira não é bicho de sete cabeças não. É só olhar essa descrição como é tudinho. Do jeito que é. E a pessoa é só fazer do mesmo jeito. Que é pra fazer. Arrochar bem arrochado pra poder. E o jeito que tá arrumou tudo lá a pessoa faz. A coisa vai rodar dentro do caneco. Onde você estiver trabalhando com ela, faz passagem que você para imediatamente. É, tem que parar. Pode machucar as pessoas. Tem que parar pra não machucar as pessoas. Viva a mamê e fala que vai arranhar o motor. Para. Isso não vai ficar novo pra toda a vida não. Não, enquanto deve ficar. Fica novo pra toda a vida não. Fica novo pra toda a vida não. Fica novo pra toda a vida não. Achei quanto esse time é pra botar o outro. Ah, é certão. Olha aí. Aqui assim. Ih, abre assim aqui. Aqui assim o time é. Melhor. Olha aí. Do jeito que é. Aqui. Cortando com a mão. Corta um pouquinho. Não, é mais pra perto. Tem um negócio de arrochar ali. É encostado. É encostado. Porque tem esse negócio de botar, ó. É encostado lá, ó. É encostado aqui. Tá carinho. Aí esse outro pessoal, ó. Coloca aqui, ó. Já encaixa aqui. Tem que afrouxar esse parafuso aqui, ó. Aqui é chave pequenininha. Tá na chave pequena. Tá. Aqui é chave pequenininha. Pode ser arrochado. Tá assim ou pra lá? O que é o bojão? O bojão é isso, é? O que? É. Quer o bojão? Não. Remova o bojão para a ponte da caixa de engrenais. Adicione graxa e necessário utilizando a engraxa dele. O bojão é aquele. Não tem graxa? É. Tem graxa não. O bojão... Aonde? Remova o bojão. Remova o bojão. Como é que é isso? É isso. É isso. É isso. Mas como é que puxa mais isso? O que lembra o graxa? O que é que eu posso sair? André, tá vendo a trabalhadeira aí? Tá grande, hein? Tá mesmo, André? Tá dando maior trabalho pra ele montar isso. Essa roçadeira. Eita, às vezes eu compro uma roçadeira pra trabalhar agora, né? Visto, não? Olá, André. Como vai as coisas aí, André? Só André tem assistindo, hein? André, eu já fiz muito bifinho de peixe aí, André. Já tá ouvindo, nossa? Tá. E as uílias de polo de banana, André? Já fez? Olha o gato em cima da câmera. Ela só desce quando eu morro, ó. Ela respondeu o que dos peixes? Nada. Filé dos peixes. Tá bom. Aqui a rocha de maio remol. É a rocha de maio quebra, né? Remol, hein? Olha lá em cadeira, vai dar outra. Aqui a rocha de maio vai... Será que já secou? Já não. Se a rocha daqui vai remoer. André, isso aqui tá tudo bem sim. Tá chovendo muito, todo mundo tá com saúde. Todo mundo tá com saúde, André. Choveu bastante aí. Esse negócio tudinho aqui vai ser pra... botar um negócio. Olha o negócio, pode o próximo aí de baixo. E aí? Acho que tramei pesado. É pesado. É pesado. Esse daqui pode ser surto. Fiquei com um negócio bem grande, ó. Fui mesmo que se ligue a câmera. E aí? Como é que vai aumentar esse trame? Os fio? Fio? Não. Ele não vai ficar fazendo. Mentão, não vai não. Fiz parafusa? Não. Não. Aqui. Pra quê? Sei lá. Não mexe não. Não veio outro negócio pra outro não. É um parafuso. É. Foi rompido. Já se vê. Esses parafusos aqui vai ser do... André diz. Eu não fiz ainda não os filé. Não tenho prática. Então o que me resta é comprar já os filézinhos prontos. Todo mundo com saúde sim. Não tá chovendo muito não. As coisas aqui em São Paulo começando a voltar a funcionar. Que bom, André. Aqui também parece que vai voltar a funcionar aos poucos. Esse negócio depois eu pego tá riva má. Será? Uma boa chamada de competir aqui. Luciano Silva tá assistindo. Quem é o que é o Luciano? Luciano Silva da rádio. Luciano, avisa o prefeito, Luciano. Eu tenho uma roçadeira nova pra limpar lá no conjunto Maria Alice. Só falta o prefeito te chamar pra trabalhar. Só falta o prefeito te chamar. Aí tu avisa aí na rádio aqui. Eu tenho uma roçadeira nova. Se o prefeito me chamar pra trabalhar aí eu... Eu vou. Limpar o mato lá no conjunto Maria Alice. Qualquer lugar que ele manda. Qualquer lugar da cidade. Eu tenho uma roçadeira nova. Cadê aí? Cadê o cinto? Relatação. Ah? Relatação é o que? Todos. Todos. Não. Já tá mais que na hora de voltar a trabalhar. Com todos os cuidados que necessários. André disse. Quem saiu, Luciano? Luciano, saiu, foi? Desapareceu. Não sei se você tá vendo. A mangueira, como é assim? Acho que é. É assim. Do teu lado, qual é esse ali? O meu lado é esse aqui. Que assim. Ixi. Ixi Maria. Que legal. Vou sentir que maior. Que sinto bom! Maior. Pode pegar a roça dele e maior. Sinto. e aqui ó a promoção é que tá tudo e esse negócio é amarrado manda lembrança a direta ainda tá andré manda lembrança para todos daí andré um grande abraço para todos tem que mandar aumentar o fio daquele negócio tá muito pequeno também tá depoamento e perguntar ribamacela pode botar aquelas porca então de todo o negócio aqui vai sair tinha que costurar ele não pode ligar ele agora não só quando tiver não só quando você vai descer o que vai descer vai descer porque aqui tá solto daquela passei amarrado alguma coisa ó andré tá com muita saudade daqui andré pra comer milho verde calinha caipira frango nem adianta tem frango tem aí ó ó o cito tá descendo tá vendo tá descendo tem que amarrar esse cito vai vira ó cuidado e aí pessoal a roçadeira montada ó falta só a gasolina para ligar falta a gasolina para tu e aumentar o fiozinho ali e aumentar o fio ó e aí ó mas dá para bater nos pés não né então os pés tá ficando muito longe e assim ó e é o carro é sim é baixinha assim ó ó o motor e aí ó e até a própria trabalha na roça né e na roça onde for onde o povo chamar para fazer para limpar o mato eu vou e não ela não tá funcionando agora porque tá sem gasolina e olá montada ó que a loma de ferro Birds e olha essa aqui a lama de ferro mostra pra ele E aí e ela não disse que vai precisar molar ela aqui vamos lá ela aqui ó já tá já é amolada um pouquinho já já vem amolada aqui de lado ó e aqui ó 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 Coloca para pessoa limpar o mato e vai só andando aqui limpando deu trabalho para montar mas não todo foi Zé foi deu um pouquinho de trabalho para montar ó montou agora até arrumar um pouquinho de graça para voltar aqui ó E aí e montar de novo lá E aí E aí E aí André de chega de enxada né E aí chega de enxada velho aí já dá dor na coluna não mas a enxada também vai precisar isso aqui é só para baixar o mato somente do matão e a enxada é para cortar o e a enxada é para e a enxada é para e o feijão é o mesmo é que só vai só para limpar o mato deixa o mato mais baixinho para poder a enxada entrar Parabéns, Deus abençoe vocês mais e mais Obrigado, André Obrigado pra nós todos Manda lembrança pra Lúcia As meninas aí Claudinha, Thaís Você, suas meninas E Thaís também Pesa muito? Pesa bem maneirinho Porque ele fica suspenso Porque o motor fica pra cá Aí quando for cortar Baixa assim Vai Vai assim, ó No mato Gente, eu também da caixa aqui Vem nele, olha E vai só roçando, roçando, roçando Pouco a pouco E vai pelando o mato É isso aí, pessoal Quem gostou do canal Se inscreva aí E se inscreva no canal Rosinha Souza YouTube Dê uma ajudadinha aí Pra nós subir Pouco a pouco Pra gente se ver por aí Se inscreve também lá no Instagram Que é Rosinha Souza Rosinha Souza Tchau, até a próxima Que Deus abençoe vocês E dê muita saúde Muitos anos de vida No nome do Senhor Jesus Leva essa doença Pra o quinto dos infernos E os povos Tudo em rato Trabalha em paz Sem ter doença E se cuide Lava as mãos Vem lavada Use máscara Porque essa doença Não dá brincadeira não, pessoal Tá levando muita gente Curta aí também o canal, pessoal E essa doença Ela ataca mais aquelas pessoas Que já é doente Que é mais doente de cansaço Que é doente de coisa Dota as doenças Por isso que ela ataca muito mais Aquelas pessoas Tchau, até a próxima Tchau, até a próxima, pessoal Tchau